a galera beleza mais um vídeo aí no canal deixa aquele like para dar aquela fortalecida se esse vídeo chegou até você aí você dá aquela forcinha forcinha brava se inscrevendo comentando eu achei que uma hora vai chegar até alguém e aí vamos começar a fazer uma academia zinha e a ficar forte é uma bicicletinha que não é mano a gente nunca pegou a bicicletinha não é um outro lado eu não estou fazendo nenhum observe o espérito não me engança I'm not going to hurt you. Use your jab to get the range. Back it. Keep breathing. Keep it up. Watch your opponent die. Aprimorando vigor. Tem mais tempo aí pra correr. Não vai cansar tão rápido. You won't lay a glove on me. Aí sim. Watch your opponent. Know his move. Come on. I can take it. Ta aumentando. You're gonna follow through with the uppercut. Try and build up a combo. I think you can take me up. I think you can take me up. E aí quem tá cansando sonhou aqui né mano. Keep your fists up and again. Marouco. I'm gonna beat you soon. Um dos. Nossa meu. Aqueles bandos de policial lá. Vendo aqueles carros lá. Inche o saco velho. Tudo chato velho. A gente de carrinho. Só. Atrapalhando. Oh, I... Watch the uppercuts. Don't make me mad. I'm not gonna hurt you. Take a jab to get the rain. . 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 watch your opponent's eyes. sempre tentando progredir né não evolução caramba vai até 10 mano tô me matando aqui já tá doendo já tá aumentando eu nem tô aumentando aqui a pressão do dedo aqui cansa aí ó correr nadar e andar por mais tempo tá vendo já estamos correndo mais de 10 mil aí de distância longe e olha subiu no 10 aumentou cansa o new flash flash da quebrada e não cansa não e vou pegar aqui uns pesos aqui e aí e aí e aí o nosso os músculos que tá aparecendo já e aí aí pessoal mais um diazinho de academia e aí 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 e aí